Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR, trazendo para você as notícias do governo federal. Infraestrutura foi o tema de uma reunião hoje entre o presidente em exercício Michel Temer e ministros. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes dessa reunião para a gente. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É o terceiro grupo setorial que se reúne aqui no Palácio do Planalto. Antes, já estiveram reunidos com o presidente em exercício Michel Temer os núcleos econômico e institucional e hoje foi a vez do núcleo de infraestrutura. Uma das determinações repassadas pelo presidente em exercício Michel Temer aos ministros que estiveram presentes no encontro é que se dê prioridade para obras e projetos que já estão em andamento no país, como, por exemplo, o de revitalização do Rio São Francisco. O presidente determina os seus ministros da área de infraestrutura que priorizem a conclusão das obras em andamento. Esse seja o principal foco de planejamento, de organização do ministério, no sentido de preservar os recursos dos brasileiros que já estão aplicados e precisam ter a sua efetividade com as obras entregues. Trazendo, sobretudo, a preocupação sobre a revitalização do projeto, da revitalização do Rio São Francisco. O presidente, ouvindo outros ministros em relação ao tema e o líder André Moura, já determinou uma primeira reunião que deve se confirmar no Nordeste sobre o conselho, presidindo o conselho de revitalização do São Francisco como uma prioridade do Rio de Integração Nacional, do Rio que dá o suporte a esse grande projeto de investimentos de bilhões de reais da federação, bem como todo o suporte de um Rio que tem, além da importância da geração de energia, da integração nacional, o que representa na vida de dezenas de milhões de brasileiros de Minas Gerais até a sua foz. Além dos ministros da área de infraestrutura, também participaram deste encontro aqui no Palácio do Planalto os líderes do governo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional. Ficou acertado que uma vez por semana o governo federal vai enviar relatórios ao Congresso Nacional para os parlamentares terem conhecimento do andamento das ações que estão sendo colocadas em prática. O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado André Moura, afirmou que reuniões como esta aqui no Palácio do Planalto demonstram a harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Nós vamos continuar trabalhando em harmonia o Poder Legislativo com o Poder Executivo que já está trazendo resultados extremamente positivos para o país. Em tão pouco tempo de governo, em apenas 44 dias de governo, nós aprovamos matérias importantes, isso foi dito na reunião, matérias que se arrastavam na Câmara Federal, no Congresso Nacional como um todo já há vários meses, matérias que possibilitam a retomada do crescimento e também a estabilidade da economia. Outras três questões que foram discutidas nesta reunião são as seguintes. A possibilidade da Eletrobras vender a participação que tem em empresas elétricas para abater as dívidas que tem no mercado. A possibilidade do fundo de investimento ligado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço financiar com um caixa de cerca de 20 bilhões de reais projetos de concessão e parcerias público-privadas na área de infraestrutura. E um projeto de lei que está em gestação no Ministério do Meio Ambiente para promover uma diferenciação dos licenciamentos ambientais no país. O ministro das cidades, Bruno Araújo, afirmou que durante o encontro, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, afirmou que ainda é possível no Brasil que se estabeleça o mesmo procedimento ambiental para licenciar um posto de gasolina e uma refinaria, o que deve ser obviamente mudado a partir deste projeto de lei. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você. E a partir de agora, quem receber uma cédula falsa direto de um caixa eletrônico pode trocar por uma verdadeira na agência bancária onde tiver conta corrente. Já existe até um aplicativo de celular para ajudar o consumidor a identificar essas notas. São milhares de notas circulando todos os dias nas mãos dos brasileiros. Mas às vezes o dinheiro não vale nada. A cédula é falsa. O senhor já recebeu dinheiro falso na vida alguma vez? Já. E como é que você conseguiu identificar uma nota falsa? Quando eu fui passar em outra, em uma loja, alguma coisa, aí eles descobriram que era falsa, né? Eles me devolveram e fizeram rasgar na hora a nota. Fui entregar ela para um outro comércio, a moça desconfiou de mim, e aí eu fiquei numa situação completamente chata, né? Pois é. Como eles, muitos brasileiros perdem dinheiro porque acabam jogando fora uma nota falsa. Mas não precisa ser assim. O Banco Central regulamentou medida que obriga os bancos a fazerem a troca imediata da cédula falsificada. Quem sacar uma cédula suspeita na boca do caixa ou em terminais eletrônicos, como este, deve procurar qualquer agência de seu banco para fazer a troca. O cidadão, se ele sacou uma cédula numa máquina e levou ao banco, ele vai ter direito a essa troca. Evidentemente, situações excepcionais serão analisadas pelo banco, mas a norma prevê que o cidadão, a palavra do cidadão prevalece. Mas não é só em terminal que a pessoa pode receber uma nota falsa. Neste caso, o cidadão deve levar o dinheiro na agência, que vai encaminhar para análise do Banco Central. Os prazos para avaliação são de 30 dias para municípios onde existe a representação do Banco Central e 45 dias nos demais locais. Essa norma editada pelo Banco Central vai dar maior proteção ao cidadão, no sentido de que ele vai ter um prazo para que tenha uma resposta mais rápida quando tiver uma eventual cédula retida pelo banco. Só no ano passado foram recolhidas pelo Banco Central aproximadamente 475 mil notas falsas, totalizando 32 milhões de reais. Nas ruas, os comerciantes estão espertos e dão dicas de como identificar o dinheiro falso. Passa a mão no meio, tem um relevo, uma aderência. Aí quando tem dúvida, a gente tem uma caneta ali que passa na nota e identifica se é. Quando é falsa, ela fica preta. A gente conhece pegando na nota, que é diferente. O papel é muito grosso, é liso. Para ajudar a identificar a legitimidade das notas, o Banco Central lançou o Dinheiro Brasileiro. O aplicativo auxilia com informações de onde vem a cédula e dá dicas de segurança. Uma das utilidades do programa habilita a câmera do celular para o reconhecimento automático da nota. De olho em todas as informações, tem gente que não cai mais no truque. Eu era caixa de supermercado. Aí quando a pessoa passou, eu percebi que era falsa. Aí eu falei para o cliente e ele pegou e questionou, porque ele disse que tinha sacado no caixa eletrônico e não poderia ser falsa. Acabou todo mundo na delegacia. É isso aí. Também podem fazer a troca os aposentados e beneficiários do Bolsa Família que não tem conta em banco. Pelo portal do Banco Central, também é possível tirar dúvidas sobre esse assunto. E a partir de julho, a bandeira tarifária da conta de luz será verde. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a recuperação do nível dos reservatórios de água favoreceu a produção de energia. Outros fatores que ajudaram foram a redução do consumo e novas usinas no sistema elétrico no país. Estados Unidos, Países Baixos, Luxemburgo e Espanha foram os que mais investiram aqui no Brasil no mês de maio. Vamos conhecer o exemplo de uma empresa espanhola que acredita nas oportunidades e no potencial de crescimento brasileiro. Está aí uma das bebidas que mais agradam o paladar do brasileiro. O país é o terceiro maior consumidor mundial de cerveja, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E de olho nesse filão de mercado, essa cervejaria espanhola fincou o pé por aqui em 2011. O foco são os clientes do segmento premium. São produtos realmente com um pouco de custo mais elevado, um trabalho de fermentação, de cozimento que leva muito mais tempo. Normalmente com ingredientes mais sofisticados, o que faz ser uma cerveja diferenciada daquilo que o brasileiro está acostumado a tomar. Já são 12 produtos disponíveis em 24 estados do país, entre cervejas e águas e 80 empregos diretos. Em 2014, a cervejaria também começou a produzir aqui no país e o plano é continuar investindo nos próximos anos. O nosso otimismo é muito grande, nós vamos continuar investindo, as vendas seguem crescendo e a intenção é fortalecer cada vez mais a marca no Brasil. Se for consolidar nesse segmento premium, que é onde nós somos especialistas. E assim como esta cervejaria, outros investidores espanhóis também escolhem o Brasil para aportar recursos. Os números comprovam que a relação entre Espanha e Brasil andam bem no plano comercial. O país europeu é um dos que mais investem por aqui. No mês de maio, por exemplo, ocupou o quarto lugar da lista das nações que mais injetaram recursos no Brasil. E em abril, liderou o ranking. Já existe um fluxo comercial muito grande entre os dois países. A Câmara Espanhola, por exemplo, ela existe há 60 anos, então estamos há 60 anos atuando no Brasil. Mas é verdade que a partir da década de 90, houve um fluxo maior de investimento espanhol no país, motivado pelas privatizações. Então, os grandes investimentos espanhóis de grandes companhias começaram na década de 90. E desde então tem se consolidado e aumentado. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 4 da tarde com o próximo Boletim de Notícias do Governo Federal. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais.